Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, segunda-feira dia 5 de setembro, são 18 horas e 38 minutos. Estou abrindo essa live aqui para posicionar vocês sobre a decisão do excelentíssimo senhor ministro do STF, Edson Fachin, de hoje. Decisão a esta referente à questão das armas de fogo no Brasil, tá certo? Ele prolatou decisão em três ADIs, Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade. Duas dessas ADIs foram propostas originalmente por um partido PSB e a terceira ADI foi proposta por um outro partido político PT, o Partido dos Trabalhadores. Então o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin decidiu, de forma monocrática, eliminar, certo? Em três ADIs. As ADIs elas têm em tese o mesmo TO, o mesmo objetivo, vamos dizer assim, elas variam um pouquinho no seu conteúdo, mas o objetivo é basicamente o mesmo, que é limitar a aplicação dos decretos até então vigentes relativos à questão das armas de fogo. E aí duas delas foram ADIs peticionadas pelo PSB e uma terceira ADI pelo PT. Eu não vou entrar muito aqui no mérito da questão do fundamento da decisão, eu vou fazer tecer alguns comentários, mas aí eu vou tentar me ater à questão mais técnica possível, certo? Então o meu objetivo aqui é me ater à questão da técnica, depois eu vou emitir minha opinião pessoal ao final, mas primeiro eu vou me portar como professor. Primeira questão que me chamou a atenção nessa decisão é sobre eliminar monocrática em ADI. Eu vou ser muito franco com vocês, eu conheço liminar em ADPF, Ação Declaratória Descumprimento Preceito Fundamental. Liminar em ADPF existe, mas a liminar em ADPF é a de referendo, você tem que ter essa liminar em ADPF, tem que mandar para a de referendo. Liminar em ADPF só existe dentro do próprio regimento interno do STF, uma única possibilidade que para poder se manifestar, precisa conjugar dois fatores cumulativos. O primeiro fato é, tem que estar em período de recesso forense. liminar em ADPF, segundo o próprio regimento do Supremo Tribunal Federal, precisa de natureza cautelar, claro, precisa ser em período de recesso do STF, e a questão tem que ser uma questão de natureza urgente, imprescindível e inadiável. Então, veja, liminar em ADPF, liminar em ADPF existe, A de referendo. Liminar em ADI só em período de recesso, primeiro elemento, que cumulativamente deve se somar com o segundo elemento, em situação de extrema, inadiável e relevante urgência. Então, com todo respeito, particularmente, com todo respeito, vênios a entendimento de sentido contrário, entendo eu que essa decisão prolatada pelo Santíssimo Senhor Ministro Edson Fachin é uma novidade, vamos dizer assim, jurisprudencial. Tá certo? É uma criação, vou usar essa palavra, uma criação, uma mutação feita por decisão monocrática em todas as regras constitucionais válidas para a DI e até mesmo dentro do próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, particularmente, o meu posicionamento é que seria impossível, na atual situação, a decretação de eliminar monocrática em sede de ADI. Insisto, eu não estou dizendo que não possa eliminar em ADI. Pode, em caso aonde dois elementos estejam conjugados. Você esteja no período de recesso forense, a corte não esteja reunida e trate-se de situação extrema, inadiável, aquelas situações que você não tem como postergar sequer um dia a mais. Ok? Algumas pessoas me perguntaram nas minhas redes sociais se eu julgo essa decisão inconstitucional. Veja, eu, com todo respeito, eu tenho abandonado a ideia de Estado constitucional de direito. Eu tenho visto de forma tão repetida, eu tenho visto de forma tão sequenciada, eu tenho visto de forma tão costumeira, decisões que, numa interpretação cartesiana, numa interpretação literal, elas se opõem ao texto expresso da Constituição Federal de 1988, que eu acho que hoje você discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade de qualquer decisão não faz mais muito sentido. Eu acho que seria uma ilusão jurídica você tentar buscar uma explicação de constitucionalidade para uma situação onde as regras constitucionais, obviamente, já não têm mais aquele valor que nós tínhamos no passado. Então, hoje eu já não falo mais, isso é uma opinião pessoal, eu já não falo mais em questões inconstitucionais, porque eu teria que partir da premissa que, em outras situações, as regras constitucionais expressas, eu não estou nem falando daquelas que carecem de hermenêutica, carecem de interpretação, eu estou falando das regras constitucionais expressas. Elas não foram observadas, então se elas não foram observadas e as decisões reputam-se como válidas, eficazes, efetivas e estão sendo aplicadas, é porque discutir constitucionalidade já não me parece mais algo relevante à luz de certas decisões, certo? Bom, vamos para o próximo ponto. Eu tive a preocupação de ler todas as decisões, certo? Eu estava com as decisões aqui abertas, eu comecei lendo a ADI 61, deixa eu abrir aqui novamente, eu li a ADI 6119, certo? Que foi uma das intentadas pelo Partido Socialista Brasileiro, eu li também aqui toda a ADI, deixa eu voltar aqui, 6466, que foi a ADI intentada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, e assim, basicamente, o fundamento da decisão do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, primeiro, é baseado em dados que vão até 2018, eu realmente não consegui entender, eu não consegui, deixa eu ver como é que eu coloco, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas palavras para não deixar de ser técnico, eu não consegui entender o porquê do recorte, Houve um recorte utilizado pelo ministro na sua decisão, pelo excelentíssimo senhor ministro na sua decisão, de dados estatísticos relativos à violência até o início de 2018, ele pega dados de 2016, ele pega dados de 2018, e usa esses dados como referencial. Se o excelentíssimo senhor ministro quer basear a sua decisão em dados estatísticos, eu não entendo por que ele não pegou os dados 2019, 2020, 2021 e 2022, certo? Eu até, deixa eu ver se eu consigo achar aqui nessa ADI, tá aqui ó, num trecho da decisão, no mérito, eu tô lendo um trecho aqui da decisão do ministro Fachin, no mérito reforço o seu argumento que a generalização dos armas de fogo resulta a rigor em um aumento da violência e da letalidade, cita a pesquisa realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, Atos da Violência 2018, é DOC4. Eu abri o Atos da Violência 2018 do IPEA e abri o documento citado pelo ministro, e os dados são de 2017. Então, o ministro pegou um documento de 2018 com os dados relativos a 2017. E também faz uma referência ao mapa da violência 2016. 2016, também tem o número de um documento aqui, o mapa da violência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, é o ano 2016, e o número do documento é DOC9. Eu abri o EDOC9 aqui, e ele faz referência à análise de dados estatísticos de 2010 a 2016. Então, o ministro, ele começa fazendo a fundamentação da decisão dele em dados estatísticos de violência de 2017, que é o que está, segundo a decisão do ministro externado, no Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele cita a Atlas da Violência 2018, é DOC número 4. Você vai pra lá, aferição é de 2017. E ele faz também o mapa da violência 2016 da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é o documento 09, você vai pra lá, ela faz um apanhado de 2010 a 2016. Então, os dados estatísticos utilizados pelo senhor ministro, excelentíssimo senhor ministro, não se baseiam nos dados que nós temos hoje. Curiosamente, a partir de 2018, nós tivemos uma redução significativa nos índices de violência no território brasileiro. A partir de 2018, se você pegar a curva do número de homicídios no Brasil, essa curva do número de homicídios é descendente. Em paralelo, nós temos uma curva ascendente na posse e no porte legal de arma de fogo por causa, porte e posse de arma de fogo por parte do cidadão. Então, esse recorte, essa seccionar, o fato do ministro, pra depois quem quiser acompanhar, eu tô na página 3 da ADI 6119, tá? O fato dessa notícia, senhor ministro, fazer o recorte de dados que levam em consideração as aferições até 2017, exclui todo o critério de redução de violência, e principalmente da questão das mortes violentas no Brasil, que aconteceram de 2018 a 2022. Mas me chama a atenção que os dados de registro de arma de fogo que foram utilizados, foram utilizados os de 2018 em diante. Então, aqui, que é óbvio, isso é uma percepção pessoal, vênias a quem tem entendimento em sentido contrário, mas aqui me parece uma questão, já que o senhor ministro preferiu fazer a decisão dele com base em dados, me parece uma questão metodológica que me causa espécie, me parece uma teratologia. Eu pego a questão de registro de armas de fogo de 2018 pra frente e faço uma comparação com dados estatísticos de violência de 2017 pra trás. Eu alego que a violência de 2017 pra trás está relacionado com o aumento da posse e da porta de arma de fogo de 2018 pra frente. Não faz... não me parece ser lógico. Eu não consigo entender como um fato futuro justifica uma situação pretérita. Eu não consigo entender como um aumento de registro de arma de fogo de 2018 em diante pode ser motivo que justifique a violência de 2017 pra trás. Certo? Pode ser uma limitação minha. Mas eu não consigo fazer uma interação. Eu não consigo dar uma explicação lógica. Não é nenhuma explicação jurídica. Também me chama a atenção aqui o fato de que o ministro usa uma decisão da Corte Constitucional da Colômbia. Tá certo? Ele usa uma decisão da Corte Constitucional da Colômbia. Tá na página 3 também da DI 1139. Depois, pra quem quiser olhar, é uma decisão da Corte Constitucional da Colômbia que faz referência ao período em que a Colômbia vivia sobre os auspícios da Guerra Civil do Narcotráfico. Então, tá usando uma decisão da Corte Constitucional da Colômbia relativa ao período de Guerra Civil, principalmente o período anterior às FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, fazerem a cessão das suas armas. Certo? Então, ele baseou nisso. E também aqui, uma outra coisa que me chamou bastante atenção, é que os dados que foram levantados pelo excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin para fundamentar a sua decisão foram dados fornecidos pelo... Deixa eu pegar aqui... pelo Instituto Igarapé, certo? E você vai encontrar essa informação da habilitação na página 1 e dos dados em diante no teor da decisão. Então, o Instituto Igarapé e o Instituto Sou da Paz. O Instituto Igarapé e o Instituto Sou da Paz são institutos notoriamente que já está comprovado que levantaram informações completamente equivocadas, cometeram uma falha, vamos dizer assim, cometeram um equívoco, um lapso ao criarem as informações relativas à questão das armas de fogo no Brasil, inclusive chegando ao ponto de dizer que as facções criminosas, essa é a informação que foi fornecida pelo Instituto Igarapé, que as facções criminosas, que o crime organizado, PCC, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, eles teriam parado de adquirir armas por meios ilegais e estariam adquirindo armas de fogo através do registro oficial na Polícia Federal. E as informações do Instituto Igarapé e do Instituto Sou da Paz constam na decisão do ministro Edson Fachin, mas, curiosamente, eu não vi, pode ser uma limitação minha também, eu não vi nenhum fundamento das informações que foram fornecidas pelo movimento ProArmas através do seu advogado, brilhante jurista, o senhor Emerson Gringoletti Júnior, certo? Eu não percebi aqui. Levou-se em consideração informações que são, ao meu sentir, informações equivocadas fornecidas pelo Instituto Sou da Paz e pelo Instituto Igarapé e não se levou em consideração as informações fornecidas pela Associação Nacional Movimento ProArmas, ok? Me chama a atenção também aqui a questão da posição do excelentíssimo senhor ministro. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui. Onde ele fala que existe um fumo boniúris e um perículo imora e que é necessária a aplicação, eu estou lendo o texto, tá? Que é necessária a aplicação do princípio da precaução diante do risco à vida e à saúde das pessoas, visto que a situação seria de extrema urgência, porque as pessoas, segundo o ministro, que tem registros de arma de fogo, pós-reporto de arma de fogo, elas estariam colocando em risco a segurança dos demais membros da sociedade brasileira e o próprio processo eleitoral, ok? Então, basicamente, esse é o fundamento para a concessão de eliminar em ADI. Eu não consigo explicar para vocês outras posições de fundamento aqui do excelentíssimo senhor ministro, porque elas me parecem meros atos de vontade, certo? Elas me parecem meramente opiniões pessoais. O ministro, notoriamente, tem uma opinião pessoal aqui, inclusive eu tive a preocupação de ler a petição inicial na ADI que foi interposta pelo Partido dos Trabalhadores e, curiosamente, o ministro usa exatamente os mesmos termos de uma parte da petição inicial para demonstrar um juízo de valor. E aí, não me parece existir perículo em mora, não me parece existir fumo boniouros, não me parece existir a surgência extremada, ainda que existisse, não justificaria, porque não estamos em recesso forense, mas não me parece existir a surgência extremada. Nós temos um outro ponto aqui que, tecnicamente, merece destaque, tá bom? O ponto que merece destaque, ah, sim, um detalhe, não existe demonstração efetiva de risco, tá? Existe a alegação do perículo em mora, existe a alegação do fumo boniouros, existe a alegação do perigo extremado, mas não existe a demonstração do perigo. O critério de demonstração do perigo foi os dados anteriores da violência que seriam justificados pelo crescimento posterior das armas de fogo, ok? Bom, e outra coisa que, tecnicamente, me chama muito a atenção aqui na decisão, e, óbvio, pode ser uma limitação minha, tá bom? Mas eu não recordo no STF de você ter um processo que estava já submetido a plenário, sobrevistas, estava sobrevista, porque esse tema dos decretos está sobrevista do excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, e eu não recordo de uma outra situação que atinge o âmbito penal e processual. Penal, eu não posso falar pelas outras áreas do direito, tá? Eu não vou adentrar em direito administrativo, não vou adentrar em direito civil, não vou adentrar em nada. Mas no direito penal e processo penal, eu não recordo de nenhuma outra situação que está sob vistas de um ministro e que foi tema de decisão monocrática com liminar. Na verdade, quando o tema está sobrevistas, o que acontece? Estando sobrevistas, fica sobre o estado de julgamento. Nós temos situações dentro do STF que estão sobrevistas há 12 anos. Eu fiz um levantamento rápido aqui com a minha equipe e nós temos situações que estão, processos penais que estão sob vistas há 12 anos. E temos processos penais que prescreveram, certo? Que prescreveram por estarem sob vistas. E dentro daquela ideia da colegialidade, da premissa da colegialidade, que é tão defendida pela senatíssima senhora ministra Carmen Lúcia, pela senatíssima senhora ministra Rosa Maria Weber, pela senatíssima senhora ministra, o próprio senhor ministro Edson Fachin, pela senatíssima senhora ministro Barroso, causa espécie, se a lógica é a colegialidade, aquilo que o colegialidade entende como razoável, causa espécie uma situação que está sob vistas do ministro Nunes Marques ser trazido para uma decisão monocrática de um outro ministro com uma concessão de liminar. Eu não recordo de ter visto isso no âmbito penal, processo oral penal. Eu quero deixar claro, pode ser uma limitação minha? Pode. Pode ter passado batido? Pode. Pode ter? Pode. Mas eu não recordo. Ah, no direito administrativo tem, direito civil tem, porque eu não vou adentrar essas outras áreas. Na minha área de trabalho, que é o direito penal, processo penal, eu não recordo. Ok? Com essa suspensão, deixa eu voltar para cá, porque é muita informação, então é bom a gente passar essa informação. Com essa suspensão, nós acabamos criando um vácuo aqui relativo a, primeiro, tecnicamente, os critérios para a posse de arma de fogo no Brasil passam a ser os mesmos critérios para o porte de arma de fogo no Brasil. A demonstração da efetiva necessidade que há de ser acolhida, e não é presumida, há de ser acolhida por aquele que vai fazer o deferimento administrativo para fins de posse, passa a ser exigida. Eu sei que vocês sabem, mas não me custa aqui dar mais uma explicação técnica. Qual é a diferença entre posse e porte de arma de fogo? A posse da arma de fogo presume-se que você adquira a sua arma legalmente registrada para manter essa arma no interior da sua residência ou no seu local de trabalho, desde que você seja o responsável jurídico pelo mesmo ou o proprietário da empresa. Então, por exemplo, eu estou dentro da minha empresa, eu sou dono da minha empresa, eu e meu sócio. Se eu tenho uma arma registrada, comprada legalmente para tê-la aqui no interior da minha empresa, eu tenho a posse da arma de fogo. Se eu tenho uma arma comprada legalmente para tê-la na minha residência, no meu domicílio, eu tenho a posse da arma de fogo. Qualquer coisa diferente disso é porte de arma de fogo. Isso é uma intelecção direta do Estatuto do Desarmamento. Até então, com base nos decretos, até então, na verdade, não é nem com base nos decretos. Deixa eu fazer uma retrospectiva. O Estatuto do Desarmamento foi submetido a referendo popular. E a parte que proibia a comercialização de armas de fogo em território brasileiro para fins de posse foi submetido a um referendo popular e sessenta e tantos por cento, se eu não me engano, sessenta e quatro por cento da população brasileira decidiu que isso não era válido. Aconteceu em relação ao Estatuto do Desarmamento mais ou menos o que aconteceu no Chile ontem, guardado, obviamente, as devidas proporções. O Chile era uma constituição que foi rejeitada por sessenta e tantos por cento da população. Então, continuou valendo a regra anterior. Aqui, o Estatuto do Desarmamento foi submetido nessa questão da comercialização do direito do cidadão poder comprar arma de fogo para ter a posse da arma. Foi submetido a referendo popular. Tem gente que fala referendo, tem gente que fala plebiscito, não vou entrar nessa discussão. Foi submetido a referendo popular. E mais de sessenta por cento, eu não vou lembrar de cabeça agora o percentual, se alguém depois puder pesquisar na internet, eu agradeço. Mais de sessenta por cento da população brasileira decidiu que esta vedação do Estatuto do Desarmamento não deveria existir. Que deveria continuar sendo possível se comprar arma de fogo, como era antes, para fins de posse, de ter a arma na sua residência e ter a arma no seu local de trabalho. Mesmo com essa decisão, o que tecnicamente... Pronto, o Diego está me ajudando. Obrigado, Diego. 63%. Diga, acabou trazendo a informação. 63% da população. Então, uma ampla maioria da população votante submetida a escrutínio popular tomou essa decisão. Mesmo existindo essa decisão, o que é que aconteceu? Por uma questão de opção política, foram baixados uma série de decretos presidenciais, e esses decretos presidenciais restringiram sobremaneira a possibilidade do cidadão adquirir arma de fogo, inclusive para ter a posse da arma de fogo. Ok? Existiu uma lei, essa lei tinha sua validade e eficácia condicionada a um referendo, essa validade e eficácia condicionada a um referendo foi submetida a escrutínio, e a maioria da população, como os alunos já estão falando aqui, mais de 63% da população decidiu que aquela vedação não era válida. O referendo foi esquecido, acredito que alguém cometeu um equívoco, cometeu um lapso, não se atentou tecnicamente para isso. O referendo foi esquecido, e aí vieram uma série de decretos do então grupo que estava na presidência da república, regulamentando e limitando, mesmo a contrário do referendo, a aquisição de armas de fogo para fins de posse. Como eu disse, posse é arma, na sua casa, ou no seu local de trabalho. E essa limitação, ela quase que inviabilizou a aquisição de armas pelo cidadão durante um bom tempo. Com a chegada ao poder do ex-presidente Michel Temer, começou a existir uma série de decretos, isso começou no governo do presidente Temer, nós começamos a ter uma série de decretos que tentaram criar uma mínima regulamentação para a aquisição de armas de fogo. E essa regulamentação, inclusive, ela era mais vantajosa do que nós temos hoje. É uma informação que é preciso ser dita, os decretos para a aquisição de armas de fogo. Do governo anterior do presidente Michel Temer, eles eram mais brandos, ou eles eram menos rigorosos do que os decretos que foram publicados no atual governo, que estavam válidos até essa suspensão que aconteceu hoje à tarde. E uma das coisas que começou a mudar a partir de 2017, é que para fins de posse de arma de fogo, o cidadão, ele precisava demonstrar toda a idoneidade. Mas ele não aplicava aquela regra discricionária da efetiva necessidade que existe para a expedição do porte de arma de fogo por parte da Polícia Federal. E aí, para vocês entenderem, não existe uma regra objetiva que você se adequando a ela, você tem direito a porte. Você tem que seguir todos os parâmetros normativos, mas o deferimento é administrativo, é a de causa. Então, você pode satisfazer todas as regras normativas, encaminhar o seu pedido para a Polícia Federal, e o delegado da Polícia Federal que vai fazer a apreciação, pelo seu foro íntimo, indeferir. Esse indeferimento é inamotivado, ele não precisa rebater os pontos que você apresentou. Ele pode só declarar que, na sua percepção, na percepção dele, você não satisfaz o requisito da efetiva necessidade. É por isso que são pouquíssimos portes de arma de fogo concedidos pela Polícia Federal. E existem situações que são, para mim, teratológicas. A Polícia Federal concede porte federal que só vale dentro de um Estado. Além de serem pouquíssimos portes federais concedidos, você ainda tem situações onde o porte federal, que em tese era para ser válido em todo o território, é concedido pela Polícia Federal com validade só dentro do Estado. Eu me lembro que certa vez eu falei isso em um evento, e uma pessoa disse, isso é absurdo, isso é mentira. Eu falei, bom, se você não acredita, procure, pergunte quem tem porte federal que só vale dentro do Estado. Eu conheço algumas pessoas que têm porte federal que só valem dentro do Estado de Pernambuco, porque foi essa a decisão adotada pela Polícia Federal. Mas, para a posse da arma de fogo, deixou de existir, como o então presidente Michel Temer, deixou de existir esse critério subjetivo de você depender do delegado da Polícia Federal dizia se você podia ou não comprar a arma. E isso foi, com o atual governo, objeto de uma série de decretos. Os primeiros decretos não foram aceitos, foi na época do então ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, foram substituídos por outros que foram levados à discussão. Mas, até então, você, para adquirir a sua arma, seja Sigma, seja Sinarme, seja arma de fogo via Polícia Federal, via Exército Brasileiro, eu não vou entrar nessa análise de Sigma, Sinarme, EB, não vou entrar, porque é um outro raciocínio, é uma outra história, é uma outra análise técnica que vai fugir muito do nosso objetivo. Mas, para a aquisição da arma de fogo, você tinha que satisfazer os requisitos objetivos. Você deixava de depender da discricionalidade do servidor público, o que ainda se mantinha para a concessão do porte da arma de fogo. Com essa decisão do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, a leitura que eu faço é que essa presunção da possibilidade objetiva da aquisição da arma deixa de existir. Ele, inclusive, especifica aqui um retorno a uma interpretação, que ele diz que é uma interpretação conforme a Constituição, para que a aquisição da arma de fogo esteja limitada, limitada, aos critérios de demonstração e observação da efetiva necessidade. Bom, a leitura mais direta que nós podemos fazer aqui é a seguinte, o excelentíssimo senhor ministro está dizendo que você vai pedir a possibilidade de comprar arma de fogo para fins de posse, mas você depende de uma análise subjetiva do servidor público. Ok? Bom, nós temos um outro ponto aqui também a ser destacado, a limitação das quantidades de munição a serem adquiridas. Não existe hoje, com essa suspensão, não existe mais regramento sobre quantidade de munições. Inclusive, na outra ADI, que é a ADI 6466, está certo, que faz referência aos decretos 9485, 9847, desculpe, 9845, 9847, e também a portaria interministerial, nessa outra ADI, fica claro que a suspensão do que está nos decretos criou um vácuo jurídico. Por quê? Porque o ministro diz que a aquisição... Eu vou ler exatamente os termos para evitar de eu cometer qualquer ato falho aqui. É uma situação muito séria, então eu quero evitar... É... Aqui, ó. Eu estou lendo o que está no despacho aqui da ADI 6139, tá? Ante o exposto, decisão do ministro Edson Fachin de hoje. Ante o exposto, concedo a medida cautelar com efeito ex-nunc e ad referendo do plenário na presente ação para dar interpretação conforme a Constituição e diz fixando a tese de que os limites quantitativos de munição adquiríveis se limitam àquilo que de forma dirigente proporcional garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. Suspender a eficácia da portaria interministerial é 1634 de abril de 2022. Quando ele diz fixando a tese... fixando a tese que os limites quantitativos de munição se limitam àquilo que de forma dirigente e proporcional garanta apenas o necessário à segurança do cidadão, surge a pergunta. Que limite é esse? Nós não temos. Não existe legislação porque o decreto está suspenso. Por aí. Não existe legislação comprovando isso. Basicamente, quem vai dizer agora a quantidade de munição que você pode adquirir? Caso você consiga adquirir arma de fogo ou para quem já tem a sua arma de fogo é o servidor público. Deixou de ter uma regra objetiva. Não existe mais uma regra dizendo você pode adquirir 10 munições, você pode adquirir 50 munições, você pode adquirir 200 munições. Não existe mais essa regra. Agora será feita uma observação casuística, será feita uma observação caso a caso do que seria a necessidade quantitativa de munições para a segurança do cidadão. Talvez para quem não esteja acostumado com o universo das armas de fogo isso não pareça grave. Mas se tiver alguém aqui que tem posse ou porte de arma e que possa corroborar porque vai parecer absurdo o que eu vou falar. Tão absurdo que pode parecer até um exagero meu. Então eu peço que caso alguém possa corroborar ou então apontar em verdade do que eu vou dizer também obviamente perfeitamente possível. Existe um sistema do exército ele é eu não vou citar o nome do sistema tá certo porque eu não quero aqui correr o risco de perder meu canal se acusar de qualquer tipo de ofensa mas existe um sistema do exército brasileiro quando a gente vai adquirir munição vai adquirir arma vai entrar com pedido de compra da arma de fogo tudo que você faz para quem tem CR é por esse sistema e às vezes para você conseguir uma emissão de uma guia de trânsito você leva seis meses seis meses tá certo para você conseguir uma guia de trânsito depois eu posso até falar como é o procedimento você compra a arma depois fazer o apostilamento da arma existe a arma emitir a GT a guia de trânsito vai buscar lá dependendo da região militar às vezes um processo de aquisição de arma de fogo leva um ano agora você imagine colocando o critério subjetivo para aquisição de munição de deferência da efetiva necessidade não existem pessoas em número suficiente capaz de atender essa demanda certo não existe é bom lembrar que essa decisão é para todos eu vi algumas pessoas dizendo olha eu já tenho o craft eu já tenho o CR eu já tenho o GT essa decisão da aquisição da munição vale para todos com efeito X nunca então você que tem o seu craft você que tem o seu CR você que tem sua GT e sua arma postilada a partir de agora com a validade dessa decisão você vai precisar solicitar você já não pode mais chegar no clube ou na loja apresentar sua documentação e comprar sua munição você vai ter que entrar com um pedido de solicitação que não existe não existe isso no sistema tá bom não existe quem opera com o sistema sabe disso vai ter que ser criado um sistema dentro do sistema você entrar com um pedido para que um funcionário público defira a quantidade de munição que você pode comprar você vai entrar com um pedido de aquisição de 50 munições você vai dizer eu preciso de 50 munições por isso mas você vai esperar o tempo necessário para que alguém olhe o seu pedido analise sua situação peça o seu documento e diga se você precisa ou não precisa de 50 munições fora que me causa uma preocupação esse vácuo porque se você deixar no vácuo se não houver uma regulamentação de como o procedimento vai acontecer a comercialização de munição acabou no Brasil hoje basicamente isso a comercialização de munição acabou no Brasil hoje eu vejo algumas pessoas dizendo não mas eu compro munição no clube de tiro munição de recarga não se enganem pessoal não se enganem insumo é produto controlado para você ter a munição do clube você tem que ter o insumo e o insumo é PCE é produto controlado então até que alguém chegue e diga como fica a questão da aquisição das munições tecnicamente qualquer venda de munição pode ser considerada ilegal uma pergunta do Rodrigo o presidente pode baixar uma medida provisória regulamentando não não pode só quem pode fazer alguma coisa aqui é o plenário do STF certo só quem pode fazer alguma coisa aqui é o plenário do STF se o plenário do STF não fizer nada não adianta você não pode fazer um um novo decreto para um decreto estar suspenso na verdade não poderia nem ter ou eliminar em algo que está sobrevista então eu não vejo caminho outra coisa a questão dos calibres tá a questão dos calibres para arma de fogo os calibres que antes eram permitidos para os CAC o CAC tem a possibilidade de adquirir calibre de uso restrito agora já não pode mais eu não vou entrar também nessa decisão já não pode mais então basicamente basicamente essa decisão do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin faz com que a questão relativa às armas de fogo do cidadão não estou nem falando de porte eu estou falando de posse a questão relativa às armas de fogo no Brasil retroceda a uma situação semelhante ao que nós tínhamos no Brasil por volta de 2010 2011 tem algumas pessoas que podem falar muito melhor do que eu sobre isso eu admiro demais alguns juristas que são especialistas em arma de fogo existe muita gente especialista em arma de fogo eu cito alguns o Bené Barbosa para mim talvez seja o instrutor de todos os instrutores o Marcos Polon mas eu vou citar um sem demetro demais que não é só especialista em arma mas é especialista na legislação pertinente em arma de fogo que é o professor Fabrício Rebelo eu inclusive mandei uma mensagem para o professor Fabrício Rebelo eu não tive tempo de conversar com ele ainda se dá live eu vou ver se eu consigo trocar uma uma ideia com o professor Fabrício com o professor Fabrício porque ele acompanha a evolução da legislação relativa à arma de fogo no Brasil desde a época do do estatuto certo e me parece que essa decisão uma decisão monocrática eliminar em sede de ADI fez com que a situação das armas de fogo no Brasil fosse jogada para o que era em 2010 eu preciso confirmar isso com ele porque realmente assim eu não tive tempo de fazer uma retrospectiva dos decretos mas eu já fiz live com o Fabrício Rebelo eu acompanhei o trabalho dele e me parece que essa informação procede ok eu vou confirmar com ele eu vou ver se eu estou fazendo uma interpretação equivocada mas me parece que procede então essa é a análise técnica ok essa é a análise técnica essa é a análise veja que eu estou tentando ser o mais técnico possível eu vou agora emitir algumas opiniões pessoais se você só queria análise técnica ok eu garanto para você que tudo que eu falei até agora de forma técnica é o que eu tenho como fundamental na legislação e as partes que são da decisão do excelentíssimo senhor ministro eu li aqui nas adis agora eu vou eu vou prolatar minha opinião pessoal daqui para frente é uma percepção do professor Giovanni essa percepção é certa é errada não é a minha opinião você não é obrigado a concordar com a minha opinião você não é obrigado a aceitar a minha opinião e você só continua assistindo a live se você tiver interesse em saber a minha opinião e eu vou lhe pedir um grande favor eu sei que após eu externeço a minha opinião como sempre acontece todas as vezes que eu faço alguma live relativa a questões que são inerentes a arma de fogo no Brasil eu acabo sendo punido pelo Instagram pelas redes sociais e de uma forma efetiva e eu preciso do meu Instagram para trabalhar é meu instrumento de trabalho eu preciso do meu Instagram eu tenho família então se você vai ficar aqui até agora e quer escutar a minha opinião pessoal é porque você se preocupa com o que eu penso para formar o seu raciocínio então você pode me ajudar de uma forma ao final ao final da live quando ela fica postada no Instagram você comentar a live você comentar mesmo não durante a live mas depois que ela fica postada você mandar para outras pessoas chamar outras pessoas para comentar me ajuda a combater as punições que o algoritmo do Instagram me impõe eu entendo a situação de muitos juristas que preferem ficar em silêncio nesse momento porque realmente a gente acaba sendo punido e eu entendo a situação de muitos juristas nós somos o país dos garantistas que estão em silêncio quando as garantias constitucionais são ofendidas mas eu entendo porque realmente muitos precisam das redes sociais para trabalhar e eu já fui punido diversas vezes pelas redes sociais diversas vezes principalmente quando eu falo em qualquer coisa relativa a arma de fogo então Doravante é minha opinião pessoal eu sei que a gente já não tem mais a liberdade plena de externar a opinião ainda que faça de forma educada eu acho que ninguém nunca me viu nas minhas redes sociais faltar com respeito a nenhuma instituição a nenhum ministro a nenhum magistrado eu sempre trato com devido respeito as devidas vênias inclusive até com colegas juristas quando eu discordo eu peço antecipo vênias peço desculpas mas mesmo assim a gente acaba pagando um preço então se depois da live você puder ajudar eu agradeço e eu vou tentar medir minhas palavras porque eu já não acredito mais em liberdade de expressão plena essas ADIs caso elas prosperem elas vão sufocar a questão das armas de fogo no Brasil ninguém consegue é inexequível você retirar as armas na mão de quem já tem ninguém vai conseguir ir de casa em casa cidade em cidade analisar CR por CR para ter acesso as armas que estão no interior do seu domicílio fora que isso geraria um caos social gigante então o que me parece me parece que caso essas decisões prosperem elas vão sufocar impedindo novas aquisições de armas de fogo ou limitando ao extremo novas aquisições de armas de fogo e vão sufocar principalmente em relação à questão dos insumos porque veja se você tem arma vamos supor quem tem o CR quem é CAC você para renovar o CR você precisa de regularidade no estande para você ir para o estande você precisa ou de insumo para recargo ou de munição se eu sufoco a aquisição de munição e por consequência eu sufoco a aquisição de insumo vai chegar uma hora que vai faltar munição para habitualidade faltando munição para habitualidade falta habitualidade faltando habitualidade tem-se a desculpa de não renovação do CR então o que eu acho que vai acontecer em se prosperando essa questão é que por uma impossibilidade das pessoas que são contra o direito de autodefesa do cidadão de irem de casa em casa e tirarem as armas do cidadão eles vão simplesmente fazer com que você sufoque a legalidade dessas armas então não se coloca mais possibilidade de posse de arma ou se dificulta ao extremo se tira o insumo e se tira a munição de quem já tem e aos poucos vai se criando uma série de dificuldades para a renovação da seja da possibilidade de exercer o tiro de se treinar se manter a resposta muscular que é necessária e seja até mesmo uma renovação da própria documentação como eu disse eu não citei nome aqui do sistema do exército brasileiro mas se alguém já operou com ele sabe o quão ele é complicado vive manutenção é difícil se você agora cria para aquisição de munição uma situação que sequer existe dentro do sistema e depois tem que submetê-la a uma aprovação humana uma deferência de viabilidade de necessidade você para por pelo menos dois anos a comercialização de munição em território brasileiro e eu estou sendo isso é uma opinião pessoal eu estou sendo esperançoso certo se você admite que a justificativa da violência é razoável para você tirar o cidadão do cidadão direito de autodefesa você está dizendo então que o cidadão simplesmente ele tem que baixar a cabeça para mais de nada isso também é um absurdo isso me parece um absurdo terceiro ponto uma das maiores falácias uma das maiores mentiras que eu já vi serem prolatadas pelo Instituto Sodapaz e pelo Instituto Igarapete não, não vou falar mentira um dos maiores equívocos na minha opinião que eu já vi serem prolatados pelo Instituto Igarapé e pelo Instituto Sodapaz é que são as pessoas que adquirem arma legalmente que estão fornecendo armas para as facções criminosas e para a marginalidade alguém achar que as facções criminosas que operam nos morros do Rio de Janeiro nas comunidades carentes de São Paulo ou em qualquer grande metrópole brasileira estão se abastecendo de armas e munições adquiridas seja com registro na PF ou no Exército seja de quem tem registro na PF ou no Exército é no mínimo desconhecer qualquer situação inerente à aquisição de arma eu acredito muito numa questão econômica que norteia o direito penal e para um meliante para um traficante para um faccionado é muito mais caro muito mais difícil e muito mais problemático adquirir uma arma legalmente do que comprar ilegalmente por que que o meliante vai pagar numa pistola 9mm numa Glock 9mm por que que ele vai pagar 17.000 se ele pode pagar 4.500 quem paga 17.000 é o cidadão que quer comprar legalmente por que que o meliante vai ter limitação de adquirir munição se ele não precisa disso o CAC não adquire 7.62 munição 7.62 que é a munição do FAO a munição padrão OTAN o CAC não adquire isso quem adquire são os traficantes são os faccionados eles estão operando de fuzil estão operando de fuzil automático munição traçante o CAC não adquire munição traçante como é que ele consegue comprar do CAC uma coisa que ele mais usa no dia a dia fora que é preciso ser muito inocente ou desconhecer desconhecer a realidade a realidade brasileira você achar que uma pessoa que passou por todo o escrutínio por exemplo do exército brasileiro para adquirir uma arma de fogo e uma munição vai entregar e vender sua arma e sua munição para um meliante pode acontecer de um doido fazer isso? pode mas você dizer que isso é regra é no mínimo uma inocência por quê? vamos lá vamos imaginar que hoje você queira tirar o seu CR para adquirir uma arma de fogo ok? faça uma conta comigo uma conta simples de tempo esforço e investimento você não tem CR você não tem nada você hoje não eu quero tirar o meu CR e adquirir uma arma de fogo pelo sistema do exército brasileiro ok? ok você vai fazer o quê? você vai se filiar um clube de tiro se alguém puder somar o tempo e o valor e depois colocar nos comentários quando eu finalizar eu lhe agradeço você vai se filiar um clube de tiro eu posso falar da realidade da sétima região militar que é a região militar de Pernambuco a qual eu estou subordinado essa realidade pode mudar de estado para estado mas faça a conta aqui da minha realidade você vai se filiar um clube de tiro 1.200 1.300 1.100 tem a anuidade vamos lá 1.200 um preço médio a sua filiação depois que você se filiar um clube de tiro você vai contratar um despachante para dar a entrada no seu CR ok? entre despachante documentação share autenticações você vai gastar mais uns 1.200 ok? então a gente tem 1.200 do clube 1.200 da parte burocrática contando o despachante a gente já vai em 2.400 esse despachante vai dar a entrada na sua documentação você vai precisar de tudo até certidão negativa de crime eleitoral eu só usei certidão negativa de crime eleitoral uma vez na minha vida foi para dar a entrada na primeira vez no meu CR você vai ter que apresentar sua residência seu nada conste de antecedência de criminela você tem que ser zerado você não pode ter sequer inquérito em curso você não pode ter inquérito em curso você não pode ter condenação na sentença transitária de julgado se tiver um inquérito aberto contra você você não pode para você atirar no instante de tiro sem CR o seu nada conste na hora que você chega no instante você vê como o negócio é controlado certo? então você deu uma entrada na documentação a gente já vai em 2.400 para uma média você deu uma entrada na documentação região militar e aí você vai marcar uma prova de tiro prático você faz uma prova são 20 questões eu acredito que ainda seja na minha época eram 20 questões a prova ABCDN é tão complexa sim você faz uma prova de tiro prático só que antes de tudo isso você teve toda a análise da sua documentação você teve que marcar uma avaliação com psicólogo credenciado pela polícia federal e você marca a avaliação e paga a avaliação psicólogo não é qualquer psicólogo você entra lá no site da polícia federal aí tem uma como é que eu posso dizer tem uma lista de psicólogos para a sua cidade para o seu estado você passa por essa avaliação psicológica você não pode ser aprovado nessa avaliação psicológica e essa avaliação psicológica pelo menos aqui na área da 7ª região militar é uma avaliação séria é uma prova séria existem são vários e vários e vários processos é uma tarde toda de avaliação depois de tudo isso acho que uns seis meses depois você recebe o seu CR estou falando aqui então a gente gastou aí R$2,500 ela consumiu seis meses de posse do seu CR você vai até um lojista para fazer a aquisição da sua primeira arma estou adotando um procedimento do exército ok você vai lá para o lojista para adquirir a sua primeira arma você vai negociar com ele vamos imaginar que você queira começar com a pistola TS9 da Taurus uma pistola 9mm TS9 pistola que muita gente comprou uma arma muito boa eu inclusive recomendo eu era um crítico da Taurus até o dia que eu adquiri uma TS9 não é a arma que eu uso normalmente certo mas é uma arma muito boa e aí vamos que você acertou com o lojista R$8.500 cada estado tem seu ICMS Alagoas tem um ICMS menor Pernambuco tem um dos maiores ICMS para o país enfim cada estado tem seu ICMS e impacto e também você está comprando a vista ou parcelado não é botar R$8.000 R$8.500 você já gastou R$2.400 está botando mais R$8.500 na arma agora já está indo para mais de R$11.000 aí mas você não vai chegar no lojista e sair com a sua arma você vai acertar com ele tem lojista que recebe 20% tem lojista que só recebe em todo o antecipado negociou negociou você entra com um pedido para a aquisição da arma você já pagou a arma mas você vai entrar com um pedido para a aquisição o exército vai definir o seu pedido para só então emitir a nota fiscal eu fui na loja negociei a arma entrei com o pedido eles me deram o número da arma o CR da loja eu entrei com o pedido quando a autorização para aquisição sair eu mando para a loja e elas pedem a nota fiscal eu pego a nota fiscal mando para o exército aí o exército vai fazer o apostilamento que é a emissão do chamado CRAF C-R-A-F certificado de resisto de arma de fogo depósito saindo o CRAF aí você aguarda aqui na sétima região mais 15 dias depois do CRAF para sair a GT a GT é a guia de trânsito para só então você voltar na loja e retirar a arma que você adquiriu entre a negociação com o lojista o deferimento do pedido de aquisição a expedição do apostilamento que é o CRAF da GT bota mais 6 meses então a gente já levou de 6 a 8 meses para tirar o CR e vai levar mais de 6 a 8 meses para poder adquirir a primeira arma normalmente já venceu a anuidade do globo você já pagou mais anuidade a gente está falando de um ano um ano e 4 meses e um gasto aproximado com a aquisição da arma e olha eu nem botei uma glock se eu botasse uma glock é para 17 mil também eu não peguei uma G2C ali na faixa de 6 eu estou numa faixa mediana a gente gastou ali 14 mil reais 13, 14 mil um ano um ano e 4 meses está o seu CPF o endereço da sua casa o endereço da sua casa todos os seus dados cadastrais toda a sua documentação aí eu vou pegar essa arma que nem a arma que o traficante que o faccionado usa no dia a dia aí eu vou chegar para ele e vou vender a arma apostilada no meu nome que eu gastei ali 12, 13, 14 mil para ter por 3, 4 mil reais para ele por que a pessoa vai pagar 3, 4 mil porque ele vai em cidade do leste no Paraguai do outro lado da ponta da amizade e compra essa mesma arma por 3 mil reais para receber em território brasileiro qual é o sentido que faz você passar a arma que está apostilada no seu nome para o traficante ou qual é o sentido que faz o faccionado o meliante o traficante passar por todo esse escrutínio ele nem consegue passar da partida que é a documentação ele nem satisfaz o requisito burocrático inicial ao que dirá chegar a adquirir a arma então me parece um equívoco me parece um erro do Instituto Igarapé e do Instituto Soda Paz fazer essa afirmação mas essa afirmação também serviu de fundamento para a decisão do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin ok e por último é eu entendo que nós vivemos um momento de anormalidade institucional e entendo que essa normalidade institucional ela vai deixar graves sequelas algumas de natureza irreparável certo o acho que é o Clismar Alves 97 falou uma coisa que eu esqueci ele está certo faltou considerar o gasto com a munição perfeito a munição recarregada a munição de estande de tiro de clube 9 milímetros é R$3,50 R$4 e da Panic só a Taurus andou fazendo promoção agora a CBC andou fazendo promoção também agora de munição acho eu que eles já estavam até vendo que isso ia acontecer eles queriam se livrar do estoque aí um blast com 10 munições R$140 a mais fraquinha R$134 R$114 estava o pessoal vendendo R$110 então é muito caro realmente eu nem fiz essa conta você está certo meu patrão então eu acho que essa situação de como é que eu posso dizer de anormalidade institucional ela já deixou marcas que a minha geração não vai ver ser apagadas talvez a geração da minha filha dependendo do tempo que durar certo realmente dependendo do tempo que durar e acho que nós estamos vivendo uma situação que ela é única em termos jurisdicionais na história do país nós estamos vivendo uma situação onde as regras constitucionais as premissas constitucionais elementares e as regras normativas elas foram substituídas por entendimentos muitas vezes monocráticos de ministros do STF aquela ideia da tripartição de poderes do barão de Montesquieu que está lá no Espírito das Leis do barão de Montesquieu ela me parece não mais existente no Brasil me parece existir com todo respeito uma hipertrofia de um poder em detrimento dos demais e essa hipertrofia está deixando marcas e essas marcas estão criando um cenário jurídico onde você está levando ao descrédito do Estado de Direito e a força de um ordenamento jurídico ele está na fé que as pessoas depositam nele quem dizia isso não sou eu quem dizia isso era o Carlos de Secundate o barão de Montesquieu ou como certa vez falou Hugo Grotius Hugo Grotius é um jurista de consulta holandês que escreveu um livro que é considerado um dos pilares do direito internacional Detjuris Pax et Belles do direito da paz e da guerra ele dizia que uma uma lei no sentido de ordenamento jurídico ele só tem validade efetiva se as pessoas nele acreditarem se as pessoas não acreditam ela simplesmente baixou a cabeça dentro do arbítrio contra ele se revolta eu com todo respeito hoje entendo que vivo numa sociedade onde eu não tenho mais a liberdade de expressão mas principalmente onde eu preciso pautar um andamento juridicional não necessariamente pelas premissas constitucionais elementares e isso é uma situação muito muito preocupante que vai deixar marcas indeléveis vai deixar marcas que talvez daqui a 20 30 anos elas ainda estejam produzindo efeitos na sociedade brasileira Giovanni você pode estar errado sim por isso que eu falei é apenas a minha opinião nós sempre fomos o país do garantismo eu há mais de 20 anos faço palestras Brasil afora e nessas palestras eu sempre fui muito criticado pelos meus colegas professores palestrantes porque eu sempre defendi o garantismo integral eu dizia que você não podia apenas olhar os direitos as garantias de forma exacerbada e monocrática do agressor você tinha que pensar na vítima é o que o doutor Félix Fischer na sua obra batizou de garantismo hiperbólico monocular eu sempre fui um crítico disso eu dizia que a gente tem que olhar para a vítima a gente tem que olhar para a sociedade para a possibilidade da sociedade de se proteger e eu sempre era rechaçado pelos meus pares com a seguinte frase não importa se você concorda ou não importa que as regras constitucionais elementares elas são pétreas e assim um legislador as fez e se você admite qualquer interpretação que fira as regras constitucionais você está ferindo de morte o direito muitas vezes eu fui acusado disso porque o Brasil sempre foi o país do garantismo hiperbólico e hoje me parece que esses garantistas estão em silêncio como eu disse no começo eu entendo eu entendo entendo porque é muita porrada é muita lapada a questão aqui não é se você concorda ou se você não concorda com o método da decisão a questão é o ministro podia tomar essa decisão a questão não é se você acha certo ou se você acha errado a questão é será que está existindo uma subversão dos demais poderes por um único poder essa é a reflexão e eu sei que essa reflexão é a reflexão que muitos hoje têm evitado fazer que se alguns tem até tentado justificar por quê porque o peso é muito grande quem já assistiu uma aula minha sabe que eu sou extremamente espontâneo nas aulas eu falo e falo abertamente mas ao me manifestar sobre uma situação dessa eu não posso ser espontâneo e você partir da premissa que um professor que nunca ofendeu quem quer que seja tem que medir palavras para falar de regras que em tese deveriam ser alimentadas por estarem previstas no texto constitucional isso já é algo preocupante porque se atinge a um atinge a todos mas como eu sempre digo não acreditem no que eu falo eu tenho eu não consigo me calar nesse momento eu não tenho cargo público eu não tenho pretensões políticas eu quero distância a única coisa que eu quero de política é a possibilidade de votar de forma livre e consciente eu sou um professor que escolhi o magistério por vocação tive outras atividades profissionais e deixei-as para ser professor mas mas infelizmente eu acho que silenciar nesse momento não é o caminho Giovanni você vê solução não eu não vejo solução eu não vejo uma forma jurídica de resolver essa situação que não emane da própria suprema corte mas acho eu que se eu fiz no passado uma opção de ser professor e dentro da matéria que eu escolhi lecionar que é direito penal processual penal eu estou vendo algo que me parece parece a mim uma teratologia silenciar para mim não parece honrada ok bom essa é a análise pessoal certo como eu disse eu fiz a análise técnica deixei minha análise pessoal eu vi com alguns colegas que estão por aqui o professor Murilo um abraço Murilo um abraço para você amigo o professor Maurício entrou na live o professor Paulo Sumaria também entrou na live eu vi com o professor Paulo Furtado entrou na live também mas como eu estava dando opinião pessoal eu preferi não fazer referência no momento da opinião a vocês meus amigos até porque a questão é minha então eu não quero envolver ninguém se tiver B.O.B.O. é meu mas muito obrigado por vocês estarem aqui são pessoas que eu respeito demais são pessoas pelo qual eu tenho um apreço muito grande por todos eles tá bom então é isso pessoal tá aí as minhas considerações meu amigo Jorge está por aqui também um abraço Jorge é uma pessoa que tem um cargo muito grande também trabalha na segurança pública o pessoal da Custom Armas está por aqui Custom Armas é o meu despachante tem poucas pessoas eu confio tanto do que o pessoal da Custom Armas porque eu entrego todos os meus documentos a eles então tudo que se resfere as minhas armas de fogo estão com eles aí então muito obrigado pessoal da Custom Armas também que está por aqui um abraço para vocês bom é isso estão feitas as minhas considerações eu vou deixar a live salva se você achar pertinente poder levar essa live para outras pessoas eu lhe agradeço e como eu disse se você puder ajudar depois da live está postada você comentar comentário respeitoso educado sempre aparece os doidos mas o comentário respeitoso educado você me ajuda a ser menos punido tá bom afinal eu preciso das redes sociais para trabalhar valeu pessoal boa noite para todo mundo até mais 1 2 1 2 2